Olá pessoal, meu nome é Eduardo Berardo, eu sou cutelheiro profissional. Quero convidá-los a conhecerem o meu blog Berardo Facas Custom, onde eu publico as fotos das facas que eu produzo e também os artigos técnicos que escrevo a respeito de cutelaria. O objetivo do vídeo de hoje é explicar, dirimir algumas dúvidas, alguns mitos que existem a respeito do que se chama vulgarmente como suco de sangramento ou suco de sangria. Para isso eu vou usar como exemplo esta baioneta, esta baioneta é do fuzil Mauser 7mm, fabricação alemã. Esse fuzil foi muito utilizado pelas forças armadas brasileiras e também pelas forças policiais brasileiras na primeira metade dos anos de 1900. A primeira coisa que a gente tem que notar é que o conceito de baioneta daquela época para hoje mudou bastante. Eles tinham uma lâmina excessivamente longa, consequentemente muito pesada, e tinha essa ideia que praticamente tinha que atravessar o inimigo para poder matá-lo. Tendo-se em vista que hoje a maioria das baionetas tem algo em torno de 15cm de lâmina, obviamente é mais do que suficiente. Uma outra coisa que se mudou bastante é que a baioneta hoje tem praticamente toda uma configuração de faca, sendo que algumas das baionetas dessa época não tinham a afiação de um dos lados, ou seja, ela servia somente como baioneta e não poderia ser usada secundariamente como faca. O que se chama de suco de sangramento ou suco de sangria é esse recurso de usinagem côncava, que vocês podem estar vendo aqui no vídeo, que temos dos dois lados da lâmina. A suposta ideia é que quando a pessoa fosse atingida pela baioneta, esse suco ofereceria um espaço suficiente para que o sangue saísse mais rapidamente e potencializasse as chances de morte da pessoa. Isso não procede, eu vou explicar porquê. Primeiro detalhe, me recordo muito bem das aulas que tive de pronto-socorrismo com o pessoal do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, aonde uma pessoa esfaqueada, se você socorrer a uma pessoa esfaqueada, a última coisa que se deve fazer é retirar a lâmina do corpo dela, porque isso potencializa o sangramento, ou seja, você tira a obstrução do sangue e ela vai sangrar muito mais rápido, aumentando as chances de morte. Então, em um campo de batalha, se a pessoa fosse atingida pela baioneta, e essa baioneta fosse retirada, as chances de morte dela seriam muito maiores do que se ficasse no corpo. Então, isso já não procede. Na realidade, pessoal, isso aqui tem duas, talvez três funções específicas. A primeira, e obviamente é mais fácil de se entender, é a questão da remoção de peso total do equipamento. O soldado moderno, hoje, com todos os recursos de tecnologia e de equipamento que tem, leva uma carga de material muito pesada, muito grande. Fica óbvio de se entender que qualquer grama retirada do total desse equipamento vai trazer um benefício prático para o combatente. A outra questão, um pouco mais complexa, eu aprendi ocasionalmente, por sorte, eu estava viajando para o Rio Grande do Sul, para aprender a fazer aço da máscara em 2006, com o meu primeiro professor, e tive a sorte de sentar no ônibus, do lado de um engenheiro mecânico muito simpático, de Curitiba, o qual, infelizmente, não me recordo o nome, mas foi muito agradável, foi muito simpático. Mantivemos, inclusive, contato por e-mail algum tempo depois, e ele, a gente estava batendo papo ocasionalmente, e ele me explicou, chegamos, não me recordo o porquê, ao assunto do suco de sangramento, e ele me explicou, ele pediu, você tem um cartão de visitas? Tenho. Ele falou, me empresta, por gentileza. Aí eu peguei um cartão de visitas, ele pegou, dobrou ao meio, representando como se fosse a usinagem de dois gumes de uma adaga. Aí ele pegou, falou, segura o cartão e tenta dobrá-lo. Eu tentei dobrar, ele dobrou com facilidade. Aí ele pegou mesmo o cartão, e dobrou no sentido côncavo, tá? Segurou com as duas mãos, falou, prende bem os dedos e tenta dobrá-lo para cima. Gente, eu gostaria que vocês testassem isso em casa. Por mais que se trate de papel, você simplesmente não consegue dobrar. Ou seja, além de remover material, consequentemente, remover peso, esse aumento da área superficial no sentido côncavo, confere uma resistência mecânica extremamente aumentada para essa lâmina. Imagine você, isso aqui, dentro do corpo de um homem de 100 quilos e 120 quilos, aliado ao fato que vai estar preso na extremidade final de um fuzil, ou seja, uma alavanca muito longa, tem que ter uma resistência mecânica muito grande para que não se quebre, não se entorte, e se torne inutilizável após um primeiro uso. Então, isso confere uma resistência mecânica muito grande e alguns coteleiros também usam nas suas facas. Um terceiro recurso, dependendo do estilo de faca que se tem, é que o fuller proporciona uma melhor pega no meio da lâmina. Então, se você tem uma faca grande, imaginem, por exemplo, uma faca de campo, onde eu tenho um fuller e eu preciso fazer um corte mais minucioso com a ponta, usando só a extremidade final da lâmina, eu tenho o fuller para segurar e eu posso cortar com mais precisão, tendo mais segurança para pegar nessa lâmina, sem que ela se escorregue da minha mão. Eu espero que tenha sido esclarecedor, que tenha desmistificado a questão do suco de sangramento, não procede, o nome correto é fuller, se escreve com dois L's. Eu gostaria de pedir a vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se foi esclarecedor, que vocês compartilhem com seus amigos para que a gente possa disseminar conhecimento técnico sobre cutelaria. Infelizmente, a literatura em língua portuguesa da parte técnica de cutelaria é muito pequena, praticamente inexistente. Então, nós estamos fazendo esse vídeo para poder esclarecer as pessoas e tornar a cutelaria um conhecimento de senso comum daqueles que se interessam por facas, por lâminas. Também gostaria de pedir que, se você gostou, inscreva-se no meu canal do YouTube, assim, toda vez que eu publicar um novo vídeo, você vai ser notificado. Que Deus abençoe a todos, conheçam o meu blog Berardo Facas Custom, um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado.